Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para mostrar para vocês o resultado dos meus dois sabão líquido que eu fiz, já tem mais de uma semana e vou mostrar para vocês a consistência que eles continuam, do mesmo jeito que eu fiz, ok? E também vou fazer o teste dos dois, esse aqui é o sabão, o sabão líquido que eu fiz com as folhas de lavanda e esse é o sabão líquido Homo, que eu fiz também com o óleo novo, esse aqui eu fiz com óleo novo, gente, tá? Então já está no vídeo, já está isso bem explicadinho, ok? E vou fazer o teste dos dois, porque eu também não fiz o teste dos dois para vocês, tá? Mostrar a consistência. Outra coisa que eu vou falar, eu coloquei nos dois, eu coloquei um corante, eu comprei um corante à base de água, eu coloquei lá na hora, lá no vídeo, vocês vão ver, o sabão está bem bonito, uma cor bem bonita, só que no outro dia sumiu toda a cor, ficou só o sabão normal mesmo. Eu acho que a marca desse corante que eu comprei, ela não é boa, ela não fixa, então ela suma automaticamente, não sei como, mas sumiu o sabão, ficou normal, ó, não tá com a corzinha que tá lá no vídeo, tá? Nenhum dos dois. Esse aqui eu fiz com menos água, então eu deixei ele bem mais grosso, esse aqui eu deixei ele ralinho, até teve alguém que falou no vídeo desse aqui, que ele ficou ralo, é, realmente ele ficou ralo, mas foi eu que deixei ele ficar ralo, porque eu coloquei mais água e esse aqui eu coloquei menos água, ele ficou bem mais grosso. Aí depende de cada pessoa, tá? Depende de você que quer deixar o seu mais ralo, mais grosso, do jeito que você quiser, ok? Então, ó, eu vou já mostrar esse aqui que ficou mais ralo, que é o sabão, que é o sabão da folha de lavanda, né, o sabão líquido de lavanda, olha como ele ficou, ó. Porém, gente, ele ficou bem, ó, ele espuma bastante, ó. Ele tá ralo, mas ele, ó, ele espuma bastante, e como eu falei, ele tá ralo, porque eu deixei ele ficar ralo, mais ralo, ó, porque eu coloquei mais água, mas caso você queira ele mais grosso, você põe menos águas. Nessa receita aqui, eu coloquei, que deu mais sabão, tô mostrando só esse aqui, mas deu mais sabão. Nessa receita aqui, eu coloquei, fora os produtos da receita, 6 litros de água a mais, ok? E nesse aqui, eu coloquei, eu só não me engano, foi 3 ou foi 4 litros de água, só. Por isso que ele ficou mais, mais, bem grossinho. Mas os dois ficaram ótimo, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, como que ele ficou bem grosso, porque eu coloquei menos água. Esse é o sabão homem, que eu fiz com o sabão líquido homem junto, né, pra dar um cheirinho bem gostoso, e olha só, a consistência desse. Aqui, ó, nenhum dos dois tá babento, não separou, olha só, gente. Que beleza de sabão. Continua do mesmo jeito, ó, vou pôr aqui pra vocês verem. Ó, tanto que ele é grosso que ele fica aqui, ó. Ficou um sabão muito bom. Pra vocês que gostam de sabão líquido, como eu, porque eu uso mais sabão líquido, gente. Eu faço as receitinhas de sabão em barra, mas pra lavar roupa, eu gosto mais de sabão líquido pra colocar na máquina, no tanquinho, mesmo porque sabão em pó na máquina prejudica a máquina, né. Não sei se vocês já viram falar, mas pesquisaram na internet, que não é bom. Os técnicos sempre falam de usar sabão em pó na máquina. E eu costumo meio que sabão líquido, então, o meu preferido é sabão líquido, tá, gente? Aqui, ó. Ó, como ele ficou, mas ele, ó, ele ficou um pouco raro, mas ficou ótimo também. Gente, eu vou fazer o teste, tá, da espuma. Já quero pedir pra vocês deixarem aí o seu like, comentar, compartilhar, deixar aí nos comentários de onde vocês estão vendo esse vídeo, ok, pessoal? Agora eu vou pegar uma água pra mim fazer um teste da espuma. Olha, pessoal, eu vou fazer aqui o teste da espuma. Aqui, ó, eu vou colocar aqui um pouquinho de água e eu vou colocar um pouco desse sabão líquido aqui da folha de lavanda, ó, pra vocês verem o tanto que ele espuma. Olha só. Agora eu vou colocar nessa aqui o sabão. Eu até vou usar esse restinho que ficou aqui, ó. Vou colocar a água aqui. E, ó. Espuma cor igual, todos os dois ficaram um sabão muito bom, ótimo mesmo, e bem perfumado. Principalmente esse que tem o sabão líquido Homo. No vídeo desse sabão, na hora que eu mostrei lá o sabão líquido Homo, eu, Homo, eu falei, acho que 90ml, é 900ml, ele não chega a um litro, que eu comprei o sachezinho, é 900ml do sabão Homo. Só que você pode estar usando aí o sabão que você preferir, um Ariel, outra marca, que você gostar, tá bom? Pra você fazer a sua receitinha. Então, pessoal, olha só. Ficou muito bom, espuma bastante, ó. Todos os dois, ó. Olha só que beleza. Ó, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha que eu fiz, eu tô fazendo demonstração. O vídeo desse aqui já está no canal, ó. O vídeo do sabão de folhas de lavada já está no canal, vocês podem estar procurando. Esse aqui também, ainda não está no canal, mas logo já vai subir para o canal, ok? Com a receitinha, tudo. Não tem erro. É um sabão que você pode fazer, principalmente esse sabão aqui, ó. Com óleo novo, não tem erro, não tem perigo. Ó, tem uma abelhinha aqui. Não tem perigo dele coalhar, de separar, nada, gente. Ficou uma maravilha. Fica muito bom. Vocês podem fazer, que vocês vão gostar. Outra coisa, se vocês quiserem mais sabão, pode estar dobrando a receita, ok? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.